Música Manda um abraço pro senhor Ailton do Master Grill Senhor Ailton, muito obrigado pela sintonia tá assistindo o programa Piracicaba agora o senhor Ailton também que lembra nós aqui que o Master Grill estará aberto no domingo, dia dos pais, aí pra receber as famílias também com música ao vivo é o Master Grill, quantas pessoas almoçam no Master Grill, não? a gente vai almoçar lá e te encontra aí com a população de Piracicaba conversa, né? por vezes almoçamos juntos ali pra conversar também, colocar o papo em dia e domingo aquela musiquinha ao vivo então fica melhor ainda é verdade